Chuchu TV Hora do Conto! Custly era um menino muito mal. Ele não sabia como ser legal. E sempre usava suas mãos para causar problemas. Até mesmo usava-as para machucar os seus amigos. Um dia na sala de jogos, Custly pegou um caminhãozinho de brinquedo e usou para bater em seu amigo. Ai! Hihihihi! Miau! Hihihihi! Hihihihi! Custly usou suas mãos até para arriscar toda a parede branca com giz. Hihihihi! Custly sempre usava suas mãos para machucar e estragar as coisas. Então, as outras crianças ficavam longe dele. Você quer brincar comigo? Não! Isso deixou Custly bravo. E ele fez coisas ainda piores com suas mãos. Um dia, as crianças foram reclamar do Custly para a professora. Senhorita Dorothy, o Custly sempre nos machuca. Ele quebra e estraga tudo. Por favor, faça alguma coisa, Senhorita Dorothy. Hum... Senhorita Dorothy pensou em um plano para mostrar para o Custly como ele poderia usar suas mãos para fazer todo mundo feliz. Ela pegou algumas flores e deu uma para cada criança. Custly ficou surpreso de ver como as crianças sorriram toda vez que a Senhorita Dorothy entregava uma flor. Hum... Senhorita Dorothy então pintou uma linda foto. E Custly viu como todo mundo sorriu na foto. Hum... Em seguida, a Senhorita Dorothy usou suas mãos para abraçar algumas crianças. Custly começou a ver como as mãos poderiam trazer tanta alegria. Te amo, pequenino. Nós te amamos, Senhorita Dorothy. Um dia, a Senhorita Dorothy convidou todas as crianças para fazer uma roda, dar as mãos e dançar juntos. Custly, que também fazia parte do grupo, percebeu que estava se sentindo muito feliz. Hihihihi! Custly assistiu a Senhorita Dorothy usar as mãos dela para regar as plantas, fazendo-as crescer e florescer lindamente. Um dia, Custly estava prestes a empurrar uma garota. Mas então ele se lembrou de todas as coisas maravilhosas que a Senhorita Dorothy tinha feito com suas mãos. E então ele parou. Custly percebeu como a Senhorita Dorothy espalhava tanta alegria, simplesmente fazendo pequenas coisas com suas mãos. Tipo fazendo e distribuindo milkshake. Ou cortando cookies em formas legais. Ou imitando uma borboleta com suas mãos. Ela empinou pipas no céu. Ela jogou beijos para todas as crianças. Mua! Custly não acreditava em tamanha alegria que a Senhorita Dorothy espalhava com suas mãos. Um dia, a Senhorita Dorothy chamou Custly. Custly? Eu acho que você já percebeu quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer com as nossas mãos. E que as nossas mãos são para ajudar. Amar, compartilhar e fazer carinho. E não para machucar os outros. Se você usar suas mãos para coisas legais, todo mundo vai te amar. Você está certa, Senhorita Dorothy. Nossas mãos são para ajudar, amar, compartilhar e fazer carinho. E a partir de agora, eu vou usar as minhas mãos para fazer essas coisas. Daquele dia em diante, Custly usou suas mãos para fazer coisas carinhosas e amorosas. E ele fez muitas amizades maravilhosas. Custly era um garoto descuidado. E sempre desperdiçava tudo. Custly sempre desperdiçava comida. E ele sempre desperdiçava água. Splash! Splash! Hehehehe! Senhorita Dorothy, a professora de Custly, notou que Custly desperdiçava água muitas vezes. Ela então o advertiu. Custly, você sempre desperdiça água. Você não pode fazer isso. Água é muito preciosa. Você precisa conservar e economizar água. Custly nunca prestou atenção nas palavras da Senhorita Dorothy. Um dia, a Senhorita Dorothy levou os alunos para a praia. O dia estava bem quente e ensolarado. Custly queria se divertir. Então ele começou a esguichar água da sua garrafa por toda a parte. Hehehehe! Splash! Splash! Depois de um tempo, Custly ficou com sede. Mas, quando ele abriu sua garrafa pra beber água, ele percebeu que não tinha sobrado nada. É? Toda a minha água se foi. E eu estou com muita sede. O que que eu faço agora? Custly olhou por toda a praia. Mas ele não encontrou nenhuma água pra beber. Ah! Minha garganta está doendo. E minha boca está tão seca. Eu não deveria ter desperdiçado toda a água que eu tinha. Gostaria de ter um gole daquela água. Senhorita Dorothy notou Custly. Ela deu pra ele beber um pouco da sua água. Por isso que sempre te falo para não desperdiçar água. Água é muito importante. Nós precisamos beber água quando estamos com sede. Também é importante para que possamos crescer e cozinhar nossa comida. Sem água, nós não seríamos capazes de tomar banho, limpar e sobreviver. Por isso é muito importante que todos nós conservamos a água, Custly. Nós precisamos economizar cada gota. Custly bebeu a água e agradeceu a senhorita Dorothy. Obrigado, senhorita Dorothy. Agora eu percebi como água é importante. Daqui em diante, não vou mais desperdiçar. Aliás, prometo que vou economizar cada gota que eu puder. Custly cumpriu sua promessa. Ele nunca mais desperdiçou água. E se ele visse alguém desperdiçando água, ele cantava essa música. Tem água, água por todo lugar. Mas precisamos ter cuidado para usar. Água é preciosa para todos nós. Vamos economizar sem dó. Oh, não! Há muito lixo nas nossas ruas. Preciso falar com meus amigos sobre isso. Nós devemos fazer algo para limpá-lo. Vou me sentir sozinha na escola nova. Eu não conheço ninguém lá. Eu não vou ter ninguém para falar ou para brincar. Eu sou a flor mais bonita do jardim. Não tem ninguém mais bonita que eu. Eu gostaria de chocolate, baunilha, morango e caramelo. Eu quero uma colher de cada. Eu quero quatro colheres de sorvete. Hã? Eu quero um lead. Eu quero um abenço. Eu quero um abenço. Eu quero um fim. Eu quero uma solicita deorryção. E aqui está todo& ottima.